Um ano depois que Freddy Krueger ataca Nancy e seus amigos, ele tá de volta, e a vítima da vez é Jesse, não o personagem de Breaking Bad, e sim um cara nada popular na escola que passa a ter pesadelos constantes com o vilão assado no churrasco. Ele agora precisa desvendar o mistério de como escapar das garras do maníaco, e é isso que eu vou te ensinar neste vídeo aqui. Porém, vai com calma, pequeno gafanhoto, e clica nesse card que tá borbulhando no canto da tela pra ver o meu vídeo falando do primeiro filme. Além disso, dá uma assada também no like, e agora sem mais delongas, bora pro vídeo. O filme se inicia quando vemos Freddy tentando levar uma vida honesta e trabalhando como motorista de ônibus escolar. Porém, como a parada dele é perseguir jovens bestaloides em seus sonhos, o vilão tem uma recaída e se revolta com a CLT, levando o jovem Jesse duas perigas pro deserto. É nesse exato momento que a gente descobre onde Dominique Toretta aprendeu as manobras de Velozes e Furiosos, porque o Freddy aqui dá uma aula de direção defensiva. O mais bizarro disso é o esforço de Jesse pra abrir as janelas do ônibus. O cara tá sendo arrastado pras profundezas do Cartice e bate no vidro como se ele estivesse passando loção pós-barba depois do banho. O jovem dinâmico poderia ter usado o cotovelo ou o pé pra forçar a saída pela janela. A própria saída de emergência do busão seria suficiente também, mas não. Bora não fazer porcaria nenhuma e ser fatiado pelo cara de coco queimado. Contudo, tudo isso era apenas um sonho, o que faz Jesse acordar tendo um ataque de pelanca. O mais surreal disso é a família do cara, que ouve o berro, mas continua passando margarina no pão, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Jessa então se reúne pra tomar um pingado e sua mãe pergunta se ele dormiu bem. Bom, tirando um doido querendo te espetar durante o sono, tudo tá na maior normalidade. Jessa ainda tá na escola e aproveita o seu charme pra levar sua amiga colorida Lisa pra lá também. Mais tarde descobrimos que o garoto é uma desgraça de ruim no beisebol. Tão ruim que os outros garotos preferem brincar de bobinho com ele. Isso deixa o Luke Skywalker do Paraguai pé da vida e ele decide usar sua melancia branca na cara de seu rival Ron. É exatamente por esse motivo que eu vou chamá-lo de Xeira Rabicó. Como punição, os dois são obrigados a fazer umas flexões pra peso pena, porque olha a bizarrice que esse cara tá fazendo aí. No entanto, isso de alguma forma bizarra fortalece uma relação de amizade entre a dupla. E é aí que o Xeira Rabicó revela que Jesse se mudou pra casa de Nancy, que no ano anterior tinha se viralizado junto com a sua mãe naquela mesma propriedade. No entanto, o Jesse parece não tá ligando pra essa parada e vai tirar aquele ronco de respeito, quando de repente ele dá de cara com o Fred, que diz que ele precisa de seu corpo pra ir pro mundo dos vivos e causar o terror por lá. O problema é que a direção desse filme não é muito competente nessa cena e deixa um tom meio erótico no ar. Hoje você tá um gato. Felizmente, Jesse acorda, mas não sem antes soltar um show de atuação com o pior berro da história do cinema. Ô editor, eu disse o pior berro. No entanto, Jesse não parece se importar que um vilão assado tá tentando entrar em seu corpíteo, já que ele obedece as ordens de seu pai e vai arrumar o quarto, que ainda tá com as caixas da mudança. Eu sinceramente não citaria essa cena nesse recap, se não tivesse essa dancinha ridícula, que eu não entendi por que que não cortaram da versão final. No entanto, a cena serve de pretexto pra que Jesse encontre o diário de Nancy, onde ela descreve os pesadelos que tinha com o Fred. Isso acaba deixando Jesse com a pulguinha atrás da orelha. Porém, ele continua levando a vida normalmente. Mano, essa é a hora de ler esse diário todo de cabo a rabo. Se ele tivesse feito isso, ele com certeza aprenderia que um dos poucos jeitos de derrotar Fred era simplesmente parar de acreditar na sobração. Mas tudo bem, bora não fazer nada. No dia seguinte, Jesse o cheiro a rabicos ou um treinador Schneider, que tava ali atrás deles ouvindo tudo. A zoação acontece porque na escola rola um boato forte que o professor curte frequentar a noitada num bar gay. Contudo, ele não gosta de ouvir esses rumores caluniosos e manda a dupla fazer mais flexões. Algumas horas depois, Jesse vai pra casa e reclama da temperatura da sala que tá cozindo tudo. Infelizmente, essa situação também tá deixando as calopsitas da família tudo doida e faz uma delas passar dessa pra pior. O problema é que a outra resolve atacar a família e o que eu mais gosto nessa cena é a irmã caçula do Jesse dando risada na cena porque ela é simplesmente ridícula. LIXO! No entanto, o ataque feroz do pássaro acaba quando ele pega fogo e vira um franga passarinho. É aí que o pai da família fica desesperado e diz que um vazamento de gás deve ter causado isso. Só se for um gás da casa do capeta. Nessa mesma noite, Jesse novamente recebe a visita de Fredinho que dá a sua luva de navalhas pro garoto. Afinal, esse é o começo de uma verdadeira amizade entre os dois. É aí que Jesse acorda. Ou não? Eu realmente não entendi o que aconteceu nessa cena. Mas o que vocês têm que saber aqui é que ele vai pro bar gay e conhece o barman que com certeza deve ser fã da banda Manowar. Porém, quem também tá por lá é o treinador que por algum motivo tira Jesse de lá e o leva pra escola. À noite! Só pra penalizá-lo e fazer o garoto correr na quadra. O que tá acontecendo nesse filme, senhor? Isso não faz o menor sentido. Só que o Fred também tá perto de se apossar do corpinho de Jesse e resolve usar os seus poderes da quarta dimensão arrastando o professor com uma corda e o prendendo na parede exatamente como ele veio ao mundo. Senhor, é agora que vem a cena mais ridícula dessa saga porque o Fred faz o engarro de leve ossa pra dar uma sorra de toalha molhada no professor. Eu não entendo porquê, mas esse cara parece estar gostando do rolê. Porém, Fred estraga prazeres e dá o primeiro presunto do filme pra gente. Como a ficha de Jesse ainda não caiu, ele descobre o que aconteceu com o professor na noite anterior e começa a suspeitar que ele fez aquilo. As coisas também não param de piorar quando o abestado dorme de novo e quase manda a sua maninha pra vala, o que o obriga a tomar Coca-Cola com alguns remedinhos pra não cair no sono. Essa pode ser uma solução paliativa, mas o que a gente quer mesmo nesse vídeo é uma definitiva. Como o Jesse sabe que ele é o único jovem tendo pesadelos e que aquela casa onde eles estão morando é provavelmente assombrada por Fred, ele poderia ter simplesmente se mudado de lá. Sei lá, ter ido pra Califórnia vender arte na praia. Talvez fosse uma boa ideia. Mas não. Ele continua morando lá até que numa bela manhã a torradeira pega a fogo. Do nada. Isso porque a parada tava fora da tomada. O pai do garoto também acha isso estranho, mas continua tomando café com bolacha normalmente. Isso, porém, irrita o nosso protagonista nada carismático, que resolve abrir o jogo e revelar que ele sabia que Nancy tinha sido finalizada lá. O que praticamente obriga o pai a contar pra sua mulher que foi por esse motivo que a casa tava com pressão na venda. Como a mãe de Jesse também é uma pau mandada, ela não faz absolutamente nada. E as coisas ficam por isso mesmo. Porém, se tem alguém preocupada com Jesse, é a sua possível peguete lisa, que leva o garoto até a usina onde Fred trabalhava em vida. Aí você pensa que eles vão lá pra descobrir algo que possa ajudá-los a acabar com a assombração. Porém, pode tirar o cavalinho da chuva porque nada acontece nessa porcaria de filme. E a cena acaba com eles abrindo um armário onde tem o mestre Splinter dormindo. É, é, eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio disso aqui. Deixa isso pra lá porque chegou a hora da farra, já que Lisa tá abrindo a sua casa pra dar uma festança regada a muita breja e salsicha na churrasqueira, já que os americanos não entendem p**** nenhuma de churrasco. Só que tudo isso era apenas uma artimanha pra Lisa conversar sós com Jesse, se é que vocês me entendem. No entanto, o rapaz tira um tempinho pra desabafar e diz que ele tá ficando o lelé da cuca e que Fred tá cada vez mais perto de possuir o seu corpito. Mas Lisa não tá ligando nem um pouco pra isso e deseja que Jesse dê uma brincada com os países baixos dela. Não demora muito e as coisas começam a ficar quentes, porém Fred aparece pra dar aquela contribuída usando a linguíte dos surubetes, o que deixa Jesse apavorado. O garoto foge e pede pra dormir no quarto do Xera Rabicó, que não tá entendendo na dica de nada. Jesse, por sua vez, conta tudo o que tá rolando e diz sinceramente acreditar que foi ele que mandou o treinador se encontrar com Deus antes da hora. Ele também pede pra que o Xera Rabicó o vigie durante o sono e sob hipótese nenhuma caia no sono. E lá vamos nós? Ok, nesse momento, o Xera Rabicó deveria ter ligado a supressão de descrença e logo em seguida ter amarrado Jesse na cama, caso o cara tivesse um surto e fosse pra cima dele. Mas não, ele fica ali de boa até que Fred pede pra sair. Alguém traga um lactopurga pra esse danado? Finalmente, Fred se aposta do corpo de Jesse e vai pra cima do Xera Rabicó que aparentemente se esqueceu de como abrir uma porta porque o cara fica puxando a maçaneta redonda que com certeza abriria se ele girasse a parada Ele também poderia ter escapado pela janela que Jesse usou pra entrar mas não, ele fica ali gritando igual uma gazela só pra entrar pra nossa contagem de presuntos. Luke Skywalker genérico por sua vez corre de volta pra festa e vai falar com Lisa. Com mais dores intestinais ele se esconde atrás do sofá só pra dar uma abertura pra Fred emergir e correr atrás da garota. Lisa dá no pé e se depara com a porta trancada que dá acesso pro jardim. Só que a parada é feita de vidro meu Deus ou seja, um simples chute seria o bastante pra abrir a porta e fugir de lá. Esquece isso porque Lisa corre pra trás e é pega pelo Fredinho bem na frente de quatro marmanjas de regatinha cavada que a qualquer momento poderiam ter invadido a sala e ter salvado a garota mas não eles ficam lá olhando tudo de camarote. O pior da cena é que a porta tá aberta acho que a produção nem se ligou nessa gafe. Porém, de alguma forma a Jesse ainda tá lutando dentro de Fred pede pra salvar a Lisa que desesperada pede pra ele ajudá-la. Isso faz o garota assumir o controle da direção por um momento obrigando Fred a abrir a porta e pegar a capa de invisibilidade do Harry depois porque agora Fred tem também o poder de ficar invisível. Infelizmente Fred retoma o comando da situação e começa a zoar o barraco na festa dando mais seis presuntos pra gente. Opa, se eu disse seis me desculpe porque eu esqueci do cara que tenta dar uma de trato feito pra cima de Fred em convencê-lo a sair da vida do crime. O mais engraçado é que tem umas 30 pessoas ali que poderiam quebrar a cubuca de Fred que aqui só é um cara queimado com uma luvinha de beisebol mas não eles ficam ali sem fazer praticamente nada até que o pai de Lisa chega na surdina e atira no danado errando o tiro a cinco metros de distância do vilão. Ei, porcaria, hein? Apesar de tudo Fred tá achando essa festa meio caída e decide dar uma de lince negra e vazar pela parede. No entanto, Lisa é fiel a seu homem em vez de levar a polícia até a usina abandonada não ela decide ir lá sozinha encontrando dois cachorros que devem ter comido os anões da branca de neve esse aí tá parecendo o Atim mas isso não amedronta a nossa heroína que finalmente encontra Fred cara a cara como o amor verdadeiro supera qualquer coisa na vida ela lembra a Jessie do gosto doce de seus lábios beijando Fred de tabela isso acaba dando força pro rapaz lutar contra o intruso e mandar o dito cujo pra um casulo queimado que dá origem a uma linda borboleta nesse caso Jessie renascido finalmente tudo acaba bem e Jessie segue a sua vida na escola até que certo dia ele tá no ônibus com Lisa quando a gente descobre que o motorista comprou a carta e adora pôr o pé na tábua revelando que ele é na verdade Fred e que já chega com o pé no peito dando mais um presunto pra nossa contagem ao finalizar essa personagem que eu esqueci o nome Fred Kruger então dirige o ônibus com Jessie e companhia pra algum lugar misterioso e que tanto faz afinal porque eu realmente não me importo nem um pouco a hora do pesadelo 2 foi um fracasso entre crítica e fãs da franquia que reclamaram muito da falta de cenas memoráveis e assustadoras coisa que o primeiro filme entregou muito bem pra gente eu ainda acho que a galera foi bastante gente boa com essas notas já que pra mim nada se salva nesse filme geralmente o segundo filme de uma franquia não mantém o mesmo nível de qualidade do anterior mas o que acontece aqui não é uma caída nesse quesito é um tombo em direção ao precipício os diálogos do longa são vergonhosos a história também não faz sentido já que afinal qual é o interesse do Fred em ir pro mundo dos vivos sendo que ele é muito mais poderoso nos pesadelos além disso por que só o Jesse que é perseguido pelo Fred no filme e isso pra não citar a cena da surda de toalha molhada e a perseguição das calopsitas devido a tudo isso eu dou uma nota 2,5 pra esse filme e eu só não abaixo mais porque eu não tenho uma nota menos 1 pra quando chegar a hora do pesadelo 6 infelizmente o filme fez bonito nas bilheterias arrecadando 30 milhões pra um orçamento de 3 ou seja esse filme conseguiu fazer 10 vezes mais do que custou atraindo um monte de gente trouxa que foi no cinema assistir essa proeza de Hollywood galera já sabe se vocês realmente quiserem o terceiro filme da franquia por aqui deixa o like e coloca nos comentários a seguinte frase eu quero bora falar de coisa boa e pular logo pra contagem de presunto o filme teve 10 presuntos e troféu presunto de ouro vai pra esse figurante que é beliscado por Fred e tenta ganhar o Oscar com essa atuação fundo de quintal se você tá triste que eu espere em ver a parte 3 não fica assim não porque eu tô deixando duas playlists pra vocês se deliciarem a primeira é com os outros filmes da saga que eu já fiz no canal e a segunda playlist traz outros parceiros de profissão de Fred como Jason Michael Myers e mais alguns não tão bons assim galera eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu